Música Estou recebendo aqui a Dona Rosa Maria Jax, ela vai falar para nós sobre paranormalidade. Veio visitar a emissora nesta tarde de Goiânia e nós estamos recebendo ela. Seja bem-vindo, Dona Rosa Maria. Obrigada, Beto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para os ouvintes da Metrópole, nós viemos visitar e também nós estamos interessados em ter um presente aqui e começar a passar essa informação para os ouvintes. Paranormalidade é um conceito cultural sobre a capacidade de ser humano. Há pessoas que chamam de donos, há pessoas que chamam de dignidade e há pessoas que chamam essas coisas. Estudos são grupos, leituras, vivências de épocas. Outra época era bruxa, outra época... Cada época da cultura do nosso mundo se trabalha essa capacidade de ser humano de acordo com as vivências e com a cultura da civilização ou da época. Hoje em dia as coisas estão mais flexíveis e a ciência colocou o nome de paranormalidade. O que é paranormalidade, dono e dignidade? É a capacidade de ser humano sendo usada e aceita por si. A telepatia, uma pessoa pensa e diz o que a outra está falando, pensa demais em uma pessoa, a pessoa liga, isso é telepatia. Ou então a intuição, tem alguma coisa errada, eu sinto alguma coisa errada. Os sonhos para o monitor, são pessoas que têm sonhos que logo depois acontece algo e ela captura o sonho, como se fosse um aviso. As pessoas que usam a vivência, então são capacidades. Isso é natural do ser humano. O filho em essa casa também entra como referencial do indivíduo, não do grupo. Porque se estuda muito o grupo. Nós temos que prestar atenção no indivíduo em si. Qual a sua capacidade? Como você usa? Qual a sua estrutura emocional para usar a sua capacidade? A sua genética lhe ajuda, o suporte familiar, até mesmo a sua crença pode lhe ajudar a fluir a sua capacidade. Ela só se torna negativa quando a índole da pessoa é negativa. Quando a intenção da pessoa que está usando essa capacidade é manipular, é jogar. Ou então ter terceiras intenções. O ser humano tem esse potencial nato, pode ser contínuo, pode ser esporádico. Uma vez ou outra ele usa essa capacidade. 4, 21, 19, 22, o telefone para você entrar em contato com a gente. Não sei se o senhor deve ter alguma pergunta para fazer. O povo gosta desse tipo de assunto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, boa tarde, diretor. Então é interessante porque todos nós somos curiosos nisso. Quer queira, quer não, a pessoa sempre guarda lá no seu íntimo uma curiosidade. O que será que eu sonhei, por que será que eu sonhei nisso? Será que isso se faz bem? Será que isso se faz mal? Por que eu sonho seguidamente com a minha mãe que já faleceu, com o meu pai que já faleceu, coisa parecida? Será que eu fiquei devendo alguma coisa para eles ou eles querem entrar em contato comigo? E isso é uma das perguntas que o pessoal faz no dia a dia para a senhora, acredito. Fazem, fazem diversas perguntas. Mas há dois tipos de sonho. A catástrofe emocional, a viada que o seu inconsciente guarda. E depois sonha que está brigando, sonha que está com saudade, sonha que está voltando. Esse é o sonho, a catástrofe emocional. E tem o sonho premonitório. Tem pessoas que sonham com determinadas situações e logo depois acorrecem. Fala ali, alô, boa tarde. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem que fala? É a Viver. Fala, Viver. O que você gostaria de apresentar para a Rosa Maria? Sim, eu não ouvi gritos de noite. Gritos? Às vezes a gente está no domínio e a foto a gente está estrada, 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 e isso tem a ver alguma coisa que eu sou de mim. Porque eu não tenho outros planos. Eu fui médico, louca, e não fica a cama. Olha, querida, pode acontecer sim. Porque você é uma pessoa muito sensível e muito emotiva, não é? Você é muito emotiva, não é? E muito temosa, junto com esse teu lado emotivo também? Tá. Então, você gera movimentos. E esses movimentos, eles ficam dentro de casa. Porque dentro desses movimentos, a sua energia, ela cria uma situação de bater porta, de se movimentar, para que você perceba o potencial, o potencial até mesmo de personalidade, de força, que você tem uma força interna, você vai, você quer, você consegue, você consegue, mesmo sendo emotiva, superar as situações, como se diz, engolir sapos, não é? Então, essa força que faz você engolir sapos, permite que, ela dá condições de engolir o sapo, de se organizar, e de temar, e de botar ordem nas coisas, mas isso aí, cada religião traduz de uma forma. Os católicos chamam de anjo da guarda, os guias, o espiritismo chama de meandor, então, cada religião, cada cultura, cada leitura traduz da sua forma, mas isso é a sua força interna, se mostrando para que você preste atenção, como você consegue superar. O que aconteceu há três meses atrás, que bagunçou muito as suas coisas? Há três meses? É, pode ser um pouquinho mais, mas uma coisa, bem dizer, recente. Que gostou muito? É, que mexeu muito com a sua cabeça, que deixou muito preocupada. Esse é o Cristo. Lembra? Eu peguei no serviço, no meu pé. Isso. É. Mas deixa só contar, mas isso aí, é muito importante para você... Mas você não está empregada ainda, né? Não. Dá para chegar alguma coisa, vai, vai, busca, pode procurar uns dois, três lugares, mas a força de você estar iniciando um bom trabalho, para você, não é aquele quebra-galho não, viu? E você tem marido de sentar na ponta da cadeira, não tem? Eu estou sentada. É, na ponta da cadeira, é, você tem uma energia muito boa, querida. Use, use outra coisa. Qual é a sua religião? Eu gosto muito de religião. Não importa, porque a religião é muito feita pela pessoa, pelo indivíduo, pela personalidade. Toda religião é boa, mas desde que a pessoa se proponha a ter uma postura no seu dia a dia, chame a sua força e pede para ela te organizar. Escuta, quem é aquela senhora já falecida, que tinha problema na mão, alguma coisa ligada à mão? É, 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 João, a minha, tira, atrite, quem é aquela senhora? É. Tinha problema na mão? É, tinha atrite, e fazia. Não tinha? É, assim, ela mandou um recado para ti. Não é morte, mas deve ter alguém doente na família, né, querida? É, então vamos cuidar É médico, viu? Leve a médico É médico, médico Aquele que vai dar remedinho E vai botar ódio na coisa, viu? Não é morte Não é morte, é médico Tanto é que eu disse, não é morte, é médico Vamos amar já É muito importante esse médico E esse tratamento bem feito Porque essa pessoa está muito desgastada Organicamente, você já notou? Já É, então por isso, quer dizer, leve o quanto antes Para ela se organizar Tá bom, querida? Porque ela é temosa, ela vai criar problema nesse tratamento aí, não vai? Vai criar problema? Vai, ela vai querer se tratar bem Vai deixar as coisas... Vai, tem que poder ver É, vai criar, essa pessoa vai criar Então por isso que é importante ficar em cima Para fazer o tratamento bem feito Doença tem tudo A gente fala fácil, não assim Mas olha, é que a história é fácil Porque eu encaro a morte de uma forma diferente Não vai morrer Então ela vai sofrer Enquanto estiver na terra, vamos amenizar essas coisas Amenizar Porque essa pessoa Às vezes ela Tem uma arrogância meia grande, não tem? Não, que desculpa Não, que desculpa Se fosse pouco, a gente não fala Pouco, a gente não fala Mas seria muito bom Levá-la ao médico Tá bom, Viviane? Tá bom Um abraço Um abraço Obrigada Tchau, tchau, querida Então tá aí a Viviane participando com a gente 34-21-9-22 Eu telefone pra você entrar em contato com a gente E conversar com a dona Rosa Maria Jacques Ela que tá falando sobre paranormalidade E o Tadeu, quer participar, Tadeu? Tem alguma pergunta? Boa tarde, Tadeu Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Fechada a primeira Boa tarde, a dona Rosana Rosa Maria Rosa, a dona Rosa Maria Ao João Ao nosso diretor, né? E ao meu companheiro do bolicho Eu sou o comprador do bolicho Aqui na nossa bolicha Da Rádio do Metrol É interessante que eu teria uma curiosidade Eu tenho conversado com o Beto Que ele tem um certo tom De saber, né? Mas é esta energia da rádio, né? E depois que eu comecei a trabalhar com ele aqui E aí a gente se sintoniza Ele coloca a música que eu quero Sem que eu ligue pra ele Mas isso é a telepatia que eu te falei A telepatia não é adivinha o que eu tô pensando Tu lança uma onda Eu quero isso E ele, como vocês estão ligados Profissionalmente Ele capta E sem que ele saiba Que está captando o que você quer Isso é telepatia natural Porque a sua criatividade é muito rápida Eu sinto isto Às vezes Quando eu crio A minha imagem Um projeto E chego na madeira Para passar na madeira Aquele desenho Para daí sair uma peça Para sair uma arte Uma obra Então eu inicio sempre um desenho assim Mas vem o desenho E eu Eu fico desconfiado comigo Mas isso é a tua intuição Valida que é a tua força interna A tua capacidade Faz isso Mas o teu racional não quer admitir Porque nós somos razão, emoção e sensibilidade O racional tem um comando As emoções sofrem Fica com medo Fica insegura E a tua sensibilidade dá só o toque Ela não te impõe Ela te dá o toque Você aceita Dezesseis horas com trinta e quatro minutos Tem mais um ouvinte na linha aí Boa tarde Quem fala Oi Dona Tila Fala Estamos lhe ouvindo Roberto Pois não Dona Tila Fala Sinto Quer fazer uma pergunta Para a Rosa Maria Olá Alberto Ah Eu sou genuízo Dentro de casa Me chamarem Eu gostaria muito Saber o que é isso Sabe o que é que acontece Dona Tila Sabe o que é que acontece Você tem a capacidade de ouvir Não só o que as pessoas falam Ouvir os espíritos Então eles te chamam Eles te procuram Porque as vezes querem Os espíritos são energias que não se completaram Ou por frustração Ou por medo Por personalidade Porque ele dá um recado E como você tem uma energia muito positiva Muito construtiva Qual é a sua religião Porque eu sinto uma energia de fé muito grande Muito grande É porque a sua energia É uma energia muito forte E quando você Naturalmente você exala isso E automaticamente Os espíritos percebem Porque você pode ajudá-los Porque você pode dizer Eu sigo o caminho da luz Não precisa ter medo Já terminou a tua fase aqui Esqueça o que passou E busque um caminho melhor Então você ouve as vozes Para eles dizer Eu estou aqui Eu quero que você me dê um recado Para mim achar o caminho Que eu me perdi Porque a sua energia Ela é muito forte Muito forte mesmo Muito bem Obrigada Foi um prazer Tá bom Natila? Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço